Programa Zoom chegando até você internado. E eu, Fernanda Soares, com você internado. Esse programa de hoje vai discutir sobre mobile porque o Eduardo, ele foi no blog.cansaolovo.com.br web tvcn e deixou um comentário super legal. Um ponto que achei interessante comentar é sobre a adunção de tecnologias. Assistir TV no celular é uma experiência cansativa. Por outro lado, em casa você quer ficar no sofá e não só andando por aí e por ali. Logo, não faz sentido ter tanta mobilidade. Então a pergunta agora é, o Eto, por que ter tanta mobilidade? Então, a mobilidade, a vantagem é que você pode estar em qualquer lugar, não no caso de um celular que ele diz dentro de casa, porque o conceito, no intuito disso, é você estar fora de casa poder assistir a TV quando você está fora de casa. Está viajando, está no carro, no ônibus, no trem, numa fila, em qualquer lugar. Você pode pegar o celular lá, assistir o que você quer, ou um vídeo que você escolhe, ou uma transmissão ao vivo mesmo, no caso se for TV analógica. A vantagem é essa, o porquê da mobilidade é isso, o porquê é que hoje estamos entrando no mundo das convergências, né? Porque tudo está indo para, o intuito é levar tudo para um dispositivo só. No celular ela pode filmar também e pode estar enviando vídeos para outras pessoas assistirem, também isso tudo online. A gente está nessa era da mobilidade, por quê? Porque é ali no meio da rua que às vezes eu estou naquele cansaço, eu preciso ver um vídeo para me entreter, ou um vídeo que traga um conhecimento a mais. Então, eu acho que a grande vantagem do dispositivo móvel é o que o próprio conceito quer trazer, né? Eu posso trazer para onde eu estou os recursos que eu preciso para me entreter, ou para ativar conhecimento. Sendo que o dispositivo ele não está focado só em celulares, né? Pode ser um pocket TV, né? Que são TVs de bolso, especialmente para isso. Pode ser qualquer dispositivo que tenha compatibilidade com a tecnologia. Interessante que você falou assim, né? Que tudo isso quer convergir para um único dispositivo. O IPTV, né, é a meta. O IPTV ele já meio que vai, ele já dá essa opção para o usuário, porque ele, né, ele traz a internet, ele traz o telefone, a TV, os vídeos on demand. Então, são vários dispositivos num único aparelho. Agora, o nosso grupo, será que vai ser possível, né? O IPTV nos dispositivos móveis? Qual a opinião de vocês? Eu acho, acho que hoje isso não é possível, não é uma realidade. Não é uma realidade, assim, tão próxima da gente. Mas eu acho que mais por frente vai ser possível sim, né? Porque a tecnologia é capaz de fazer tantas coisas que a gente não imaginava. Eu acho que não é difícil desenvolver, não é impossível desenvolver algo que torne a IPTV móvel, né? Mas hoje já existem muitos serviços que fazem disso, né? Também a gente não pode confundir, abrindo um parênteses nessa pergunta, a IPTV como uma coisa que você só assiste no computador, também. Ela, principalmente, para fora do computador, para a sua TV, do que para dentro do computador, né? Ela, principalmente, é isso hoje. Por isso que a gente tem essa questão de, será que mais para frente eu vou poder ter uma IPTV dentro do meu celular? Eu acho que isso é possível sim. Eu acho que com a evolução tecnológica que acontece hoje, por exemplo, eu estava olhando uma matéria hoje no UOL, que falava disso. Porque teve, há um tempo atrás, o Congresso Mundial de Dispositivos Móveis e Celulares. E uma das coisas que foi debatido lá é que está-se já em processo de desenvolvimento, que hoje a gente tem a tecnologia 3G, né? A internet dos celulares. Mas já está se desenvolvendo uma, vai ser chamada uma de 4G. Se chamaria 4G. Eu penso, particularmente, que eles possam, mais à frente, vão criar um chip, alguma coisa de um tamanho que dê para colocar no dispositivo. Isso, o modificador. Muito bem, que vai permitir, né? PNPEG? Que vai permitir isso. Então, agora, juntando tudo isso, eu lanço para você, internauta. Isso mesmo. Convido você aí no blog.cancionlova.com.br o LTVCN e deixar o seu comentário. Será que é possível IPTV nos dispositivos móveis? O que você acha? O Eduardo deixou a opinião dele. Nós podemos aqui bater um papo bem legal. Mas você também pode deixar a sua opinião e, assim, ajudar a construir esse programa que foi feito, pensado e criado para você. É isso aí. Até a próxima.